ZYK 299-580, nossa localização permanente, São Gabriel, o primeiro sinal da informação, Rede Tchê. A partir de agora, pela Tchê São Gabriel. O programa que vai alegrar a alma do gaúcho. A boa música do Rio Grande, a participação do ouvinte, pelo 32-32-93-35. Está no ar. Bom dia, Tchê. Com Renato Freitas. Bom dia, Goianas, gurizada, tudo bem? Bom dia, bom dia. Chegando aí para mais um Bom Dia Tchê. Sextou, hein? 6 e 11. Abre o fole, tio Bilia, 14 graus e meio. Bom dia. Abre o fole, tio Bilia, da tua gaúcha emoção. Espanja a imensa poesia, da gaita do coração. Nossa, a gente necessita do som que a gaitinha faz. Quem é gaúcho se agita, te ouvindo sempre quer mais. O campo vibra e palpita, o sol espalha mais luz. E o rio grande ressuscita, na tua gaita aberta em cruz. Quem anda longe do pago, te ouvindo põe-se a chorar. Abre a gaita, companheiro, que eu quero te ouvir de novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 no inverno a gente enfrenta aquele além do frio além do frio o dia amanhece bem mais tarde 7 horas é escuro ainda, agora no verãozinho aliás nem chegamos no verão ainda estamos aí na primavera estamos aí na entre safra como se diz mas o dia já amanhece mais cedo aí rende mais né, no verão no verão aí rende muito mais isso aí, para quem trabalha, para quem se movimenta cedo 17 para 7 agora 17 minutos para 7 horas da manhã hora da música vamos em frente então né, levando a boa música, gaita, pandeiro e violão na nossa programação o baile do Chico Torto essa aqui, para quem é que pediu ao meu amigo Rogério então tá aí ó, baile do Chico Torto eu gosto da parte que não era de uma raça morredeira como diz o Gil 17 para 7 agora, temperatura 15 bom dia eu fui um baile na casa do Chico Torto era um baile buenacho e solto mas só dançava valente quando eu cheguei a receita tinha sedado um rebuliço danado e já tinha um morto na frente porque o rapaz que tava morto não era de raça morredeira mas facilitou e a faca pegou ele e já se foi pra já, compadre paguei entrada e não sei que fiquei corpundo e quando eu cheguei lá nos fundos tinha um outro se melando eu sou gaúcho que entendo deste assunto fiz uns versos pro defunto e voltei pro salão dançando não ia dançar mais mas o falecido tinha umas primas bonitas que eram raiva eu pensei comigo eu agora arrumo pra dançar com a prima dela de parque ou me descadeiro todo numa vez preguei no grito um gaiteiro toque um dobrado e um giro desconfiado me olhou com os olhos feios e eu sou gaúcho que conheço uma escriva prendi no facão por cima e parti a gaita no meio o rapaz andava mal de vida e eu sempre vi dizer que duas coisas valem mais do que uma resolvi fazer duas gaitas por vivendo já disparou e terminou-se a fuleiria e uns quatro ou cinco engemia e o resto já tava morto como eu gostei daquele divertimento o baile bom cento por cento só se vê no Chico torto muito bem, muito bem olha, horas são doze agora pra sete, doze minutos pra sete horas da manhã já vamos encaminhando aqui a Gisele já na linha a Gisele já na linha para as ofertas do Peruso os supermercados a Lise folgando mas que tal pois é, dona Lise tá folgando folgando não, tá viajando tá a trabalho, né mas ficou muito bem substituída aí pela Gisele a Gisele já já vai nos trazer as ofertas do final de semana lá do Peruso os supermercados bom, tava conversando aqui com o seu Fausto né, seu Fausto Sucatas e a gente pedindo aí balas, né para festa aí das crianças do, pro dia onze de dezembro e também, gente você já pode ao mesmo tempo ajudar que nós teremos em dezembro o Mesão Solidário aqui na frente da emissora, né Mesão Solidário é aquele evento maravilhoso que a Tia São Gabriel faz aí pra arrecadação de alimentos, né é, para as famílias carentes aqui do nosso município e faz a distribuição também mas teremos um evento aí somente para a doação, né para a arrecadação e depois vamos fazer a distribuição e nesse evento nós estaremos no Mesão Solidário o seu Fausto estará com o seu projeto né faça uma criança sorrir com distribuição de cachorro quente de refri de balas para as crianças então você já pode ir encaminhando a sua doação também aqui na emissora pra esse evento aí pra essa festa aí do dia parece que já está marcado dia 20 de dezembro aqui na frente da emissora né o Mesão Solidário sempre um evento muito grande e as crianças vão fazer a festa com certeza né recebendo aí balas cachorro quente esse projeto aí maravilhoso do seu Fausto faça uma criança sorrir então você já pode fazer a sua doação aqui na emissora tá bom? isso aí agora faltando 10 minutos para as 7 da manhã 10 para 7 a Gisele já está a postos já na linha conosco nos trazendo aí né Gisele as ofertas para o final de semana no Peruso quem está chegando? Mano Lima essa é boa hein Candela Baia 7 para 7 agora bom dia a minha doma é na base eu tô aqui na chegada em descer já faço esbarão quanto com a sorte e com a minha Candela Baia que as vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atapaia eu mesmo pego eu mesmo em si eu mesmo me espanto depois que eu salto pra riba nos arreio me garanto eu mesmo pego eu mesmo em si eu mesmo me espanto depois que eu salto pra riba nos arreio me garanto depois que eu volto a curva da perna no arreio pode prostrar minha cadela só que rache pelo meio a minha cadela sai pegando pelas ventas e eu a firmo na soiteira e abraço na ferramenta a minha cadela sai pegando pelas ventas e eu a firmo na soiteira e abraço na ferramenta pra quem não sabe o meu apelido é poloadeira e desde que eu vi na contela do Paulinha eu a corria meu professor foi o Maragatão que mora ali no corredor pra diante da entusias meu professor foi o Maragatão que mora ali no corredor pra diante da entusias quanto com a sorte com a minha cadela que trabalha que as vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapaia eu mesmo pego eu mesmo venci eu mesmo espanto depois que eu salto pra riba nos arreio me garanto eu mesmo pego eu mesmo venci eu mesmo espanto depois que eu salto pra riba nos arreio me garanto depois que eu volto a curva da perna no arreio pode soltar minha cadela só que rache pelo meio a minha cadela sai pegando pelas letras e eu apito na soiteira e abraço nas perraminas a minha cadela sai pegando pelas letras e eu apito na soiteira e abraço nas perraminas muito bem sete horas e sete agora sete horas e sete vem aí sistema Farsu em campo e na sequência bom dia cidade com muita informação na sua sexta-feira e o bom dia a ti fica por aqui volta na segunda-feira seis da manhã cedito fazendo companhia pra você trazendo sempre o melhor da música do Rio Grande você fica agora com as informações do sistema Farsu em campo ZYK 299 580 nossa localização permanente São Gabriel o primeiro sinal da informação Rede T Rádio São Gabriel o tempo todo nesta estação tchau 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 tchau